A chuva durou cerca de 30 minutos, o suficiente para causar transtornos antes mesmo dela terminar. Na região central, diversos pontos de alagamentos foram registrados. O trânsito ficou complicado, o comércio também foi afetado. Muitas pessoas foram surpreendidas no meio da tarde e não tiveram alternativa a não ser passar pela água. Durante o temporal, a temperatura despencou 10 graus. O acumulado de chuva foi em torno de 40, 41 milímetros em bem pouco tempo. A gente teve 25 minutos de chuva torrencial que trouxe um transtorno para a população. Isso ocorreu em vários pontos de alagamento na cidade, principalmente na região central e na região da zona sul da cidade. O temporal também causou estragos na zona sul da cidade. De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento se aproximaram dos 60 km por hora nessa região. Em dois bairros, houve destelhamento de casas. Uma árvore caiu em cima dessa residência. O tronco não resistiu à força do vento e partiu ao meio. A moradia é ocupada por um casal, mas no momento da queda da árvore não havia ninguém no local. Segundo o morador, apenas alguns móveis foram danificados. Hoje pela manhã, a Defesa Civil do município distribuiu milhares de réguas de maré para que os comerciantes fiquem atentos aos dias de maré alta em caso de novos episódios de chuva. Obrigado. Obrigado.